Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vocês estão prontas para essa dica fácil, rápida e econômica, gente? Olha que lindo esse hair clip na inspiração da coleção da Copa, tá? Mas eu fiz também, ó, esses daqui nos cores candy. Olha que lindo, dica super econômica. Esse aqui eu ainda coloquei um aplique de acrílico, tá? Mas o outro eu coloquei um borrachado. E olha como que ficou lindo, vocês não tem noção de como fica na cabeça da princesa, tá? E é essa dica que eu vou estar dando agora para vocês aqui no canal. Vou mostrar como que eu fiz, tá? Esse hair clip, sendo que eu vou estar usando aqui o parzinho. Ali eu botei um hair clip, um de cada. Aqui eu quero colocar o parzinho, tá vendo? Para a Copa, para a mamãe ter a opção de colocar um de cada lado. Então vamos aos materiais? Ó, para fazer esse hair clip eu vou usar duas bolinhas para cada lado de cada cor. Se for parzinho como agora, serão quatro, tá? Quatro pomponzinhos. Um pomponzinho de 20 milímetros, gente. É o de 2 centímetros, ali, ó. Eu peguei as cores aqui. Amarelo, azul e verde. Um pedacinho da fita. Aqui eu estou usando a lurex, que é a esponjada, ó, de 11 centímetros e meio. Quase 12, ali, ó. É quase 12 centímetros. O bico de pápio, 5 e meio. E dois pedacinhos daquele cordão encerado mais fino, tá? Esse daqui tem 11,5 e esse daqui, ele tem 9 centímetros, tá? Lembrando que se você for fazer o par, serão dois bicos de pato. Quatro pedacinhos, dois de cada. Dois pedacinhos da fita, duas etiquetinhas e assim vai. Então vamos ao passo a passo, porque essa dica, ela é rápida. Ó, eu vou deixar três bolinhas para cima, tá? Porque essa dali vai ser do biquinho de pato. E vou usar agora para poder estar colando o pompomzinho no fio, tá? Então você vai pegar um pouquinho de cola quente, vai colocar aqui, ó, na ponta do pompom. Aí eu vou pegar um dos lados aqui e vou fazer isso, ali. Eu coloco, tá? Depois que eu coloco, dou uma afundada com a unha ali, ó. E dou uma fechadinha, ó lá. Aí você tira o excesso da cola, tá? Ali, ó. Quando ele é levinho, ela fica bem colada, tá vendo? Fica desse jeito aqui. Agora eu vou pegar um pedacinho maior. Esse daqui é o de 11,5. Vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta, ó. Vou pegar o pompom e vou fazer a mesma coisa. A unha fica cheia de fiabinho, mas depois solta tudo, tá? Olha lá. Tá vendo, ó. Agora eu vou pegar o outro lado. Vou botar cola quente aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, gente. Eu dou uma afundada, tá? Com a unha, ali, ó. Aonde o cordãozinho acaba. Você pode colocar um biquinho de pato, fazer como você desejar. Agora, ó, eu vou colar ele nessa posição aqui, da ponta pra baixo. Por quê? Porque o bico de pato vai ficar pra esse lado, né? Então, eu vou pegar, ó. Vou colar dessa forma aqui. Quer ver? Pera aí. Vou passar um pouquinho de cola quente na largura aqui. De um centímetro e meio. Vou colocar desse jeito aqui, ó. Na fita, tá? Virada ao avesso. Vocês vão entender por quê. Aí, eu pego aqui. Coloco mais um tiquinho de cola quente. E vou colocar esse no meio. Olha lá. Prontinho. Ficando dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou pegar o bico de pato. Ó. Tá vendo? Vou abrir o bico de pato, tá? Vou passar cola quente aqui dentro. Aí, eu vou vir e vou colocar a fita, tá? Arrumadinha por dentro. Prontinho. Dessa forma aqui, ó. Pra poder pegar a posição. Esse bico de pato tava pra cá. Esse aqui ficou pra cá. Aí, eu venho. Passo cola quente aqui. Ó. Viro. Vou passar cola quente aqui. Vou colocar a etiqueta, tá? Agora, vamos virar aqui. E vou colocar os pompons, ó. O primeiro é o azul. Que tá na ponta. Vem o amarelo. E o verde. Deixa eu apoiar aqui. Pra dar uma apertadinha. Gente, e já tá pronto. Viu? Falei pra vocês que era um facílimo de fazer. Esse aqui ficou virado pra esse lado, né? Agora, esse aqui vai ficar virado pra outro lado. Porque esse aqui é parzinho. E eu vou fazer mais dele, gente. Porque ele tá tanto pra adulto, quanto pra criança. E eu também quero fazer dele pra botar no bebezinho, tá? Então, ó. Tá aqui. Uma super dica pra vocês. Super econômica. Fácil. E linda de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante. E que vocês vendam muito, gente. Diz aí. O que vocês acharam dessa dica? Comenta aí. Que eu quero ver, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.